A questão do conhecimento e das competências digitais devem ser colocadas a dois níveis. Há aquelas pessoas que precisam do digital para trabalhar, portanto, e precisam de algum grau de sofisticação nos conhecimentos e nas competências que possuem. Isso é uma coisa. Outra coisa é exatamente isso que acabou de referir, que é a literacia digital. É o mínimo. E a literacia digital não é se a ver trabalhar com o Word, nem com uma folha de Excel, nem com o PowerPoint. É muito mais do que isso. Passa pelo acesso a toda a informação que está na internet, movimentar-se de uma forma relativamente com a vontade nas redes sociais, saber extrair a informação que é necessária e saber tomar decisões. Esse é o mínimo. Não saber isso é quase como não saber ler e escrever. Portanto, uma pessoa fica completamente arredada. Eu outro dia estive numa sessão, digamos, de uma organização muito própria em termos de recrutamento de quadros. E um dos desafios que tinha, e que tem, é que muitos dos potenciais candidatos têm um baixíssimo grau de literacia digital. Eu diria que muitos são perfeitamente analfabetos. E quando se aborda as coisas e fala na geração X, na geração Y, e agora na geração Z, enfim, e nestas...